Eu vou trabalhar com letras a minha vida inteira. Tô escrevendo livro lá agora, eu acho que é esse. Meu futuro, eu vou ficar igual o Jorge Amado. Me trancar numa casa dessa em frente, beira-mar, e ficar escrevendo, mano. Eu vou trabalhar com isso a minha vida toda. Quer escrever lá no filme também, essas coisas? Cara, eu tô escrevendo um romance mesmo. Romance? É, romance, todo livro que é uma história de ficção é romance. Sim, sim, sim. Não, porque se eu falo romance, às vezes vai acabando... História de amor? Mas enfim, eu acho que meu futuro é esse. Você tava falando da Bolívia e tal, não é? É, exatamente. Esse livro eu atravessei de Corumbá pra Bolívia porque o meu personagem atravessa de Corumbá pra Bolívia. Eu ainda tô terminando. Tenho, sei lá, até agora tem dez capítulos escritos. Só que é isso, né, mano? O livro é tipo um disco eterno. Costumo dizer que música, arte em geral, você não termina, você para de mexer, tá ligado? Um pintor, ele não termina o quadro, mano. Ele vai ali... Se ele ficar olhando pro quadro todo dia, ele vai achar algum lugar pra passar mais uma mão de tinta, pra passar uma porra do pincel de novo. Um músico igual, mano. Se você pegar tua música, toda hora você vai achar uma de líbia a mais pra fazer uma bateria a mais aqui, uma virada a colar. Então, você não termina. Você para de mexer. Você olha e fala assim, tá pronto, cara. Vai, vai, vai. Porque se não... Se ficar aqui amanhã, eu vou mexer. Tá ligado? Pra comer esse feijão, já tá mole. Isso aí, entendeu? Todo dia tu vai achar um defeito, cara. Porque nós somos, tá ligado? Seres pensantes. Então, cada dia você vê de um prisma diferente do que você via antes, sabe? Então, mano, é... Eu fico mexendo no livro, vou ali, releio, e pum, e mexo. E essa coisa de... Na música, você tem que criar uma temática, e aí você vai se atendo a ela. A música, pra mim, o mais difícil é você não ficar divagando. Porque eu sou de freestyle, então pra mim era isso. Eu boto três temas numa música só. Então, eu tenho que ir ali, ó, rabiscando e fechando. Nossa, aqui tem a ver. Essa aqui não tem a ver. Essa aqui tem a ver. É mais um montando ali. Tetris. Agora, no livro, mano, você tem que criar todo um ambiente. E aí você tem que criar os personagens de cada um. Ele tem que ter um cheiro específico. Eu aprendi isso com os cegos, né, mano? Como que eu vou ver esse personagem que eu tô criando? Aí eu faço aqui, ó. Tipo, a cara dele é assim. Pá, ele tem um cheiro tal. Sem ver, tá ligado? Porque é o jeito de eu criar a pessoa. Sempre tem uma referência de alguém que você já conheceu. Ou de algum, tá ligado? Tipo, você vai misturando coisas, tá ligado? Mas é muito mais difícil, mano. Por exemplo, esse bagulho aí, eu tava lá em Bonito. Eu falei, mano, eu vou atravessar pra Bolívia. Porque o meu personagem chegou a uma hora que ele tinha que ir pra Bolívia pra comprar droga direto da Bolívia. Pode crer. E eu já tinha lido nos mapas qual era a fronteira. Era Corumbá. E aí tinha um trem que subia Santa Cruz da La Sierra, rapaz. E aí eu falei, mano, eu já vi isso no mapa, eu já sei como é que faz. Mas como que eu vou passar a sensação do cara indo pro bagulho? Travessando, pô, é no trem e subindo. Eu tenho... Anotando. Anotando, não. Primeiro eu fiz a parada. A sensação é sensorial, irmão. Tá ligado? Depois eu sento e aí o meu personagem foi só que eu já tenho a experiência de ter passado pelo bagulho, mano. É muito diferente do que eu ter visto no mapa. Pode crer. Sacou? É, tipo, é sensorial. É a mesma coisa do meu bairro. Esse livro que eu tô escrevendo, eu tive que usar o meu bairro de pano de fundo. Por quê? Não dá pra você criar um lugar, cara. A coisa mais difícil do mundo é tu criar uma cidade, sabe? Uma cidade tem cheiros, tem texturas, tem... Eu criei o meu... Eu falei, vou fazer a parada se passando no meu bairro. Qual o lugar que eu mais conheço do planeta Terra? Mas aí na história tu fala de São Gonçalo mesmo daí. Sim, é Jardim Catarina, é o meu bairro. Pode crer. É uma história, é uma ficção, cara. É um personagem que ele é... O nome dele é Pablo. Por causa de Pablo Neruda. Só que aí depois ele vira Escobar. Porque ele fica nessa dualidade entre o Pablo escritor e entre o Pablo bandido. E qual que ele seguiria a linha de raciocínio, enfim. Tá ligado? E, mano, ele acaba indo pra Bolívia. Eu criei o início, o meio, o fim da história. E tô cada vez adicionando mais coisas. Cada hora adiciono mais paradas, enfim. Já tem quantas páginas, mais ou menos? Cara, até agora tem 10 capítulos. Pode crer. Já tem uns dois anos que eu tô metendo na mão. Só que é isso. Eu ficava escrevendo no celular, né, mané? Horrível, tá ligado? Tipo, agora eu peguei um laptopzinho lá que vai dar pra eu poder meter mais a mão nessa parada. Mas como eu já vi inúmeros escritores, a maioria termina um livro em 5 anos, 4 anos. Eu acho que eu ainda tô no... Chama Coca e Pólvora. É o nome. Como? Coca e Pólvora. É o único lugar que tem no bairro dele pra ele fazer. Ou é Coca ou é pólvora. Só vive de uma coisa ou de outra, tá ligado? Pode crer. É doideira, porque esse assunto é um assunto popular no Brasil. Sim, mano. E eu tenho mostrado pras pessoas, as pessoas ficam amarradonas, nego, falam Mano, isso aí vai vender muito. Eu acho que eu sou muito melhor escritor do que rapper, inclusive. Acho que vai ser uma carreira mais prolífica, mais longínqua. Eu como rapper, eu faço música bem, mas eu não sei fazer o marketing direito. É assim, aquela bagulho da caixinha, do laçarote. Tem gente que vende melhor, né, mano? Entendeu? Essas coisas, por exemplo, eu só fui aprender depois que eu entrei pro cartel, mano. Foi o berro que olhava pra mim e falava Mano, tu tem que andar com o tênis mais... Não é porque tu quer. É porque se o menor te ver com o tênis que ele tem, ele não quer mais ser você. E eu não tinha essa maldade nenhuma, nenhuma. Pra mim é só a música, mano. A música é a parte mais fácil, filho. O problema é você ser o bonequinho que as pessoas querem. Mas ao mesmo tempo, não perder a tua estipe e a tua parada, tá ligado? É, seguir aquilo que... E aí tu chega num momento que... Aí tu falou, tu vai usar o que é o ícone do momento ou tu vai usar o que é o ícone pra você? Então, mas tu pode abrasileirar. Aí é que tá... Pra mim é igual fazer comida, mano. É o temperinho ali, o temperinho acular, jogar cerejinha aqui por cima, é isso. Bota um bocadinho de trepe aqui, aí bota um bocadinho de ciranda cá, aí bota um bocadinho do tempero do Nordeste aqui, aí bota um bocadinho de fã em carioca por cima, mistura, saiu. Entendeu, mano? Sai legal, tipo... É pegar e me adequar ao que eu acho legal, tipo. Tchau, tchau.